Bom, achei que tinha muita coisa, né? Tem um restinho ainda de salada, mas aí tinha essa abóbora aqui. Ah, vou fazer, né? Essa daqui. Essa abóbora é muito gostosa, mas ela é chata pra cortar, né? Pra abrir assim, pra tirar, pra fazer esses cortes. Tenho muito medo, porque eu já cortei minha mão. Então, aqui, ó, cortando a abóbora assim, né, ó, com perigo. Aí agora, da vez que eu vou cortar ela, eu lembro do acontecido. Eu tenho muito medo. E essa faca aqui é muito grandona, sabe? Ó, outra menina outro dia comentou da faca, da minha faquinha. Essa aqui, ela é muito grandona. Tá cortando bem, minha marida molou ela, porém, tem que ter cuidado. Ó, o tamanho da bicha. Isso não é faca pra mexer na cozinha, né? A menorzinha é melhor. Tá bom, dá pra cortar aqui. Vou fazer essa abóbora, o feijão. Esqueci de tirar da... Na verdade, tirei ontem do congelador, deixei embaixo. Mas não adiantou, né? Continua congelado. Devia ter tirado antes de sair, né? Deixado em cima da pia. Nem lembrei. Mas vou fazer essa abóbora, refogar o feijão. Vou fazer mais um pouquinho de arroz, porque eu achei pouco. Então, isso aí. Vou fazer mais um pouquinho assim mesmo. Um arrozinho, feijão, essa abóbora, carne... Aquela sobra da carne de ontem, né? Vamos almoçar. Fazendo aqui rapidinho. Já tem a alho descascada ali? É só... Triturar lá naquele trituradorzinho e refogar tudo aqui. Bem rapidinho, fica pronto. O marido não voltou ainda. Então, até ele voltar, eu consigo fazer essas coisas. Com esse fogão agora, é outro nível, né? Fazer almoço. Da outra vez, eu perguntei quem ainda lembrava da época que eu cozinhava no fogãozinho. O fogãozinho, ele era gás, só que ele soltava uma... Como é que chama? Uma cinza, né? Na panela. Um barro cinza preta. Aí, eu fiquei tão feliz. Tão feliz com... Muita gente. Muita gente falou, Malu, eu tô aqui desde essa época. Eu lembro. Era fogãozinho de duas bocas, né? Fogareirozinho. Agora sim, tá vendo? Aos poucos, as coisas vão mudando, vão melhorando, né? Internet. Dessa vez, já tô muito mais feliz de ter vindo. Eu curti mais esses dias que eu fiquei por aqui, sabe? Porque eu não fiquei tão preocupada, né? Porque é aquele negócio. A gente... É... Que deixa, que nem eu deixo os meninos, né? Ah, não fico tranquila, gente. Eu gosto de, sabe? Saber que se eles precisarem de mim... Que nem eu falei. Se a internet não estiver funcionando, o telefone chama, né? É só ligar. Então, dessa vez, eu confesso que foi bem mais leve. Nós ficamos o quê? Vim segunda. Hoje já é sexta-feira. Tá vendo, hein? Foi assim, passou tão rápido que eu nem me dei conta. Só fiquei, assim, chateada de não postar, né? Lá no Instagram. Que eu gosto de estar sempre compartilhando com vocês um pouquinho do meu dia por lá. Mas tá bom, né? Foi por uma boa causa. Aos poucos eu vou adaptando. Da outra vez que eu voltar, eu já trago a internet. Suficiente, né? Pra fazer isso. Pra postar stories. Pra compartilhar um pouco mais do meu dia a dia aqui com vocês. E é assim. É a vida. Mas queria dizer que eu fiquei muito feliz com as pessoas que falaram pra mim que tá aqui. Desde aquela época que eu vinha pra roça e cozinhava no fogareirozinho. Cheio de carvão. A mão ficava toda preta na hora de lavar as panelas. É isso que eu falo, né? A vida é assim mesmo. Uns vêm, outros vão. Outros permanecem, né? Os que permanecem, todos são importantes, é claro, né? Mas os que permanecem, nossa, é porque realmente gosta muito de acompanhar o trabalho da gente. Então, meu muito obrigada a todos vocês, de todo o meu coração. Porque pra mim, assim, é uma gratidão imensa, sabe? Poder compartilhar com vocês meu dia a dia. Minhas coisas simples, né? Como eu falo sempre pra vocês. Mas que eu compartilho, assim, com muito carinho, sabe? Com vontade mesmo. Com prazer em compartilhar. E fico feliz, muito feliz de saber que tem pessoas que gostam. Por isso está aqui, né? Há anos me acompanhando. Agora eu vou refogar essa abobrinha aqui. E já vou refogar. Vou fazer daquele jeito mesmo, né? É torrar o alho, refogar tudo de uma vez. Já vou também aproveitar, acho que eu já vou refogar o arroz também. Refogo tudo. Olha que fica pronto. Fica tudo pronto. Tem um tiquinho só, assim, ó, de arroz. Vou tirar e vou usar essa mesma panela. Depois eu jogo esse aqui por cima e pronto. Fica tudo pronto. Fica tudo pronto. Bom, dei uma pausa aqui, né? No arroz. Vou esperar meu marido chegar. Assim que ele chegar, eu coloco pra acabar de fazer. Esquento a carne, ó, que tá aqui. E nem arrumei... Lavei, né? Tem coisa e pouquinha coisa. Ó, aí a gente vai usar os pratos pra comer. Depois do almoço, a gente dá uma geral. Feijãozinho ficou aqui, ó. Prontinho já. Abóbora. Joguei um cheirinho verde. Hum, muito bom. Agora, esperar ele voltar pra gente almoçar, né? Aí, depois do almoço, a gente lava tudo. Nem lavei nada. Agora, vou pegar a vassoura. Não dá pra vocês verem no vídeo, mas tem, tipo assim, sabe? Que vai caindo bichinhos, né? Se bem que dessa vez tá ótimo, porque teve o período da chuva. No período da chuva dá mais, né? Que esse bichinho voador, que fica de luz. Dessa vez, graças a Deus, quase não tem. Mas, como a gente limpou, acho que foi terça ou quarta. Nem me lembro. Aqui eu nem vou, ó. Porque aqui tá igualzinho eu deixei. Ó. A janela tá até fechada ali. Tá dando até eco, né? Mas é porque essa porta tá fechada. Nem usando. É que a gente só entra mesmo pra pegar alguma coisa se precisar. Agora, pra cá. Acender a luz aqui. Ó. Vou varrer. O banheiro também segue limpinho. Porque a gente lavou aquele dia, né? Vou varrer daqui pra cá, ó. Dá uma varridinha só mesmo pra tirar esses coisinhas, né? Que vai caindo. Pronto. Que aí fica limpinho. Que eu, ó. De meia. Por quê? Lá fora. Um calor. Na hora que eu cheguei da rua. Tava suando, suando. Mas aqui dentro, fresquinho por causa da varanda, olha. Não bate sol nas paredes, né? Fresquinho. Porque o chão tá gelado. Falei, nem só de meia pra aguentar. Bem gostoso aqui dentro. Barrer, barro devagar. Pra não levantar a cola, né? Apesar que tá bem limpinho, né? Pra gente passar o pano. Mas mesmo assim. Depois eu vou trazer um aspirador que tem lá em casa. Da Britânia. Tá parado. Que eu tô com aquele outro da bape, né? O da bape. É bem mais potente pra eu usar lá. Aí eu vou trazer o da Britânia. Que dá pra passar assim, ó. Tá vendo? Pra acabar essas sujeirinhas do dia a dia. Eu vou passar no prazer e vou deixar aqui. Porque eu não gosto de varrer, gente. O chão tá tão limpinho. Assim, questão de, né? Não tem sujeira. Mas tá com essas coisinhas assim que vai caindo, ó. Aí fica parecendo que tá sujo. Aí só passa o aspirador. E pronto. Fica limpinho. As paredes tão precisando. Vamos ver se a gente providencia. Agora com a internet, né? Tentar vir mais vezes. Passar alguns dias por aqui. Vamos ver se a gente traz uma seladora. Pra passar nessas paredes. Porque aí... Para de cair terra. Porque as paredes tão assim, ó. No reboco, tá vendo? Aí, querendo ou não, fica caindo, né? A areinha do reboco. Olha só. Só de encostar, tá vendo? Cai. Aí vamos ver se a gente consegue trazer uma seladora. Vai dar trabalho, né? Ter que passar em tudo. Mas fica bom. Já dá uma aliviada. E aí na hora de pintar também, é outro nível. Uma mãozinha de tinta. Fica muito mais fácil, né? Na hora de pintar. Pronto. Varrir tudo. Agora, ó. Esse chão, esse piso, né? É muito bom. Olha. Nem perto da pia não... Não tá sujo, gente. Tá tudo muito limpinho mesmo. Praticamente igual. O dia que a gente passou pano, né? Só que é óbvio, né? A gente sabe que... Já faz mais dias, então, ó. Mas olha o brilho. Amei. Eu acho que eu vou gostar do piso que eu tinha pensado pra pular em casa, na casa da cidade. Só é alto brilhante, né? Como eu falei com vocês. Alto brilho, no caso. Esse é fosco, mas mesmo assim. Olha. Eu prefiro alto brilho pra pular. Eu acho que vai ser legal na casa inteira, né? Porque esse aqui vocês viram na casa inteira. Só que aí a gente colocou as soleiras, ó. Lá não vou colocar nem soleira. Vou deixar, sabe? Bem amplo mesmo assim. Pra cá o banheiro, ó. Também, tá vendo? Segue limpinho. Roupa penduradas, né? As coisas que a gente tá usando. Mas, ó. Limpíssimo. Então, gostei bastante desse aqui. Como eu falei pra vocês, né? O outro que eu olhei aqui é alto brilho. Tem menos desse cinza, assim, ó. Tá vendo? Ele tem o rajadinho cinza, mas é menos. Então, eu tô de olho nele. Tomara que quando a gente for fechar a compra, ainda tenha, né? Porque eu acho que vai ser legal. Já até acabei de preparar aqui o arroz. Ah, esse prato esquenta. Porque eu tô usando como tampa, né? Coloquei o restinho em cima. Pra esquentar. Acho que eu vou colocar um foguinho aqui na abóbora. Porque já esfriou um pouquinho. Feijão também. Deixa eu esquentar um pouquinho. Esse aqui eu acabei de preparar o arroz. Depois esquentei aqui a carne. Olha, mesmo de ontem. Mas essa carne, gente, ficou tão gostosa. O marido adora com caldo. Mas ele falou, não, não precisa nem pôr. Porque ficou tão boa. Mas tá gostosa mesmo. Ele já voltou. Vai, cadê ele? Tava aqui agora. Já saiu lá pra fora. Ele trouxe, olha. Giló. Trouxe cebolinha. Inclusive, eu coloquei lá na geladeira. Mas ficou aqui, ó. Três negocinhos ainda aqui que eu não vi, ó. Trouxe giló. Milho verde. Olha aqui. E isso aqui é mexerica ou tangerina. Sei lá. Cada região fala de um jeito, né? É tangerina ou mexerica, amor? Isso é mexerica. É porque ela tá pequena, ó. Tangerina é da casca fina, né? Da casca fina, né? É vizinho, vizinho. Cheirosa. Não experimentei ainda porque eu vou almoçar agora. Aí falei, ah, depois do almoço, né? Trouxe também, ó, mamão verde pra gente fazer. Daqui eu vou fazer lá em casa depois, mamão verde. Tinha maduro também, ó. De vez. Quase amadurecendo. Mas depois eu vou fazer esse verde aqui pra comer, né? Na comida. Delícia. Aí eu não fui lá. Foi lá no gestal, né? Que você trouxe. Eu não fui porque a esposa dele tá pra Sete Lagoas, né? Não voltou ainda, não? Ah, vai ficar final de semana lá, né? Ah, tá. Eu vim só lá pra segunda-feira, pra os filhos que moram. É. Aí acabou que eu nem fui porque é só homem, né? E também a gente foi lá no centrinho. Eu tinha que voltar pra... Ia preparar o almoço. Mas é claro que não é só por isso, né? Não fui realmente porque... Falou... O dia que ele veio aqui ele tinha falado que a esposa dele... Tinha ido pra Sete Lagoas. E é isso. Agora nós já vamos almoçar. Aqui já tá... Só, ó. Delícia. Esquentando aqui um tiquinho feijão. A gente já vai comer nossa comidinha. E é isso. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Lavamos toda a louça. Já saímos, mandamos. Fomos até ali embaixo, olha. Vou virar a câmera para vocês verem. Olha só. Agora o sol já se pôs por ali. E olha como fica bonito aqui o reflexo. Uma claridade, né? É que está refletindo de lá, olha. Vou mostrar aqui para vocês. Estou bem aqui em cima, olha. Olha, tem uma lua ali, olha. Acho que agora ela está nova. Deve estar indo para a Crescente. Provavelmente. Aí nós descemos depois daquela hora que lavamos a louça. Ali é aqueles pés de manga, né? Onde eu mostrei para vocês. Acho que foi ontem. lá embaixo que tem a casa do senhorzinho, perto da presa. Aí entramos para cá, olha. Por essa estrada. Fomos até lá embaixo. Nem gravei. Mas lá já está até um escampado também. Acho que vamos fazer uma construção por lá. Está crescendo aqui. E nós vimos na estrada um monte de entradas, sabe? Porque tipo assim, vem a estrada lá, aquela que eu mostrei o dia que eu cheguei. Que sai do asfalto e entra nela. Aí depois vem vindo assim. Tem várias entradinhas. Várias casinhas por aí afora. Aos pouquinho, né? As pessoas vão chegando para a roça. Várias que não tinham, né? Tipo, a gente passa sempre e não vê. Aí dessa vez já tinha algumas. Agora o marido entrou. Falou, ah, vou tomar meu banho. Que agora aqui fora já está... É, ó. Como que está branco? Ah, não dá para vocês verem, né? Um pouquinho só. Começando a esbranquiçar, minha filha. E olha aqui. Lindo, né? Mas já está friozinho aqui fora. Que só Jesus. Está bem friozinho. Ah, ele desceu. Olha lá. Vou só gravar aqui um tiquinho, né? Mostrar aqui para as meninas mais uma vez essa vista. Que é linda. Eu não me canso de olhar. Sempre que estou por aqui, olha. Acho linda demais. Porque talvez seja hoje, né? Dessa temporada, a última vez que a gente vamos ver essa vista. Porque estamos pensando seriamente em amanhã levantar acampamento, né? Porque, nossa, graças a Deus ficamos bastante dias aqui. Aí estávamos pensando em amanhã voltar para casa. Aí em breve voltaremos, né? Aqui de novo. Tentar não demorar tanto quanto demoramos. Dessa vez, eu sempre falo, né? Quando a gente chega lá, as coisas pegam a gente, né? Uma coisa é outra, uma coisa é outra. E aí a gente vai suadiando. Mas está bom, né? Graças a Deus, sempre que der, estaremos por aqui. Estou passando por aqui. Porque geralmente a gente passa por ali. Ali está menos solto o cascalho. Aqui está mais solto. Mas, olha. Estava passando por aqui. Olha essa mudinha de manga. Que linda, né? Aí, aqui que a gente tinha plantado as mudas. Ah, olha isso. Falei para o meu marido, só o mato. Acabou que... Eu nem entrei exatamente assim, né? Porque eu venho com ele. Para ele ver. Porque ele consegue reconhecer as mudas aqui. Porque ficou difícil até de reconhecer, olha. Muito mato. Então, assim, goiaba, laranja. Dá para reconhecer. As ainda estão ali. Mas, tinha umas outras mudinhas também que a gente tinha plantado. Que eu nem consegui achar no meio desse tanto de mato, olha. Aí, o barulho que eu estou pisando. No cascalho. E ele está, sabe? Tipo, solto. É muito cascalhado aqui. É bom que não dá barro, sabe? No período de chuva. A gente vem, entra, sai. Não parece que... Não parece não, né? Não tem barro. Mas, é bem cascalhado. Cheio de espedregulho. Agora, esse também. Olha como que está lindo. Está vendo? Bem grande. Bem bonito. Agora, aquele outro ali embaixo. Está meio sequinho também. Não foi muito adiante. E para cá, vai dar para eu mostrar hoje também. Que ele já está ficando escuro, olha. Já está. A claridade que vocês estão vendo. É dali, olha. Quanto mais tarde fica, mais lindo vai ficando. Vai ficando mais corado, né? Olha. Muito bonito. Agora, só que... Como entrou também, olha. Os gados, né? Os bezerros que estavam lá embaixo. Eles entraram aqui. Aí, comeram também, né? Algumas coisas que, provavelmente, eles gostam aqui. Nesse pé de manga, por exemplo. Não entendi. Mas, ele está assim, ó. Secando. Olha só. Tem folha viva e folha secando nele. Não entendi nada. Mas, como a gente também falou, né? Fica aqui. A gente não vem cuidar. Não vem pôr um adubo. Não dá para enrigar, né? Nem nada. Então, é besteira. Plantar assim, quando a gente não está morando. Por isso. Essas coisas, principalmente na hora que a gente planta, né? Precisa de cuidados. Então, vamos plantar novamente só quando decidirmos o que fazer por aqui, sabe? Senão, não vale a pena. Não vai adiante, né? Não vai adiante, né? Não vai adiante, né? Não vai adiante, né? Hoje, é como eu falei ontem, acho que eu falei no finalzinho do dia para vocês. Vamos levantar acampamento. Já tomamos um cafezinho. E aí, falei, ah, vamos embora então. Logo, né? Não vou ficar mais o dia inteiro para ir de tarde, não. Porque não tem necessidade, né? Aí, estamos ajeitando as coisas até a gente sair também. Chegar lá, já é fim do dia. Mas, tomamos nosso café. Agora, vamos começar a pegar tudo que a gente vai levar, tampar, né? Organizar o que vai ficar e vamos embora até a próxima volta por aqui, né? Deus quiser. Agora, como eu falei para vocês, está mais light, né? Vim aqui por causa da internet. Então, provavelmente a gente pode vir mais vezes. Tomara, vamos ver. De acordo com as coisas que vão acontecendo por lá também, né? Para a gente vir ou não. E aí, se for, meu marido já está até ali pegando porque já tirou o botijão. Essas coisas que não tem muito. Está lá no carro já. Dá nem para vocês verem ele. Tá. Tirou o botijão, né? O botijão a gente sempre leva. Não sei. Ele cisma, né? Pode deixar aqui. Graças a Deus, ninguém mexe. Toda vez que a gente vem, está exatamente como a gente deixou. Então, é... Mas ele sempre tira o botijão e leva. Então, tá. Fica mais tranquilo, né? Não sei também. Vai o quê, né? Aqui na cozinha, olha só. Tudo que é comida, eu levo. Esse óleo aqui, inclusive, ele já estava aqui. Mas só que aí, o que que acontece? Nem lembrava, né? Vou até olhar a validade dele. Porque eu nem olhei. Usei uma vez só também. Mas também a óleo, eu acho que, né? Não sei. Se estraga assim. Entendeu? Nem estou vendo a validade. Ah, está aqui em cima. Ai, gente. Até... Ah, tá. Está ali, ó. Seis. De dois mil e vinte e dois. Então, vou levar ele embora pra casa. Que a gente usa. A gente ainda vale... É assim. Esse mês inteiro. Né? É isso mesmo. Até final do mês. Usar ele. Depois, quando eu voltar, eu trago o outro. E aí, a gente pode até deixar. Se tiver com uma validade boa. Mas vou catar, ó. Aqui embaixo também pegar as comidas. É, na geladeira. Os que estão na geladeira, geralmente, ó. O meu milho. Levar, né? Laranja. Tem giló ali também. Nem sei se eu mostrei o giló ontem pra vocês. Que ele trouxe também lá do mesmo moço, ó. As coisas de geladeira, eu organizo tudo aqui nessa caixa térmica. E as de normal seca. Tem uma sacola aqui, ó. Pra eu colocar. Então, vou organizar tudo. Limpar a pia. Guardo tudo. Sabe a louça. Seca já. Guardo tudo dentro dos armários. Porque não gosto de deixar pra fora, não. Limpar aqui esse fogão. Que eu não limpei esses dias. Deixar tudo limpinho. E vamos embora. 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 Olha quem apareceu por aqui. Esses dias tudo ele tava... Ele, né? Ele tem outro por aí também. Tava numa latição. O outro eu não vi não. Meu marido que viu. Aí hoje chegou aqui, olha. Ei! Já pulou aqui na janela. Já pulou aqui na janela. Já abanou o rabo. Dá uma dor, né? Dá uma dor, né? Dá uma dor, né? Disse meu marido que tem dono. Que é daquelas casas. Que é daquelas casas. Agora, agora, né? Agora, agora, né? Talvez tá com sede, amor. Tá com sede, amor. Levanta. 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 Quer ir embora pra cidade? Quer ir embora pra cidade? Quer ir embora pra cidade? Não quer não. Baixou a cabeça. Esses dias todos eles estavam numa latição à noite. Só hoje eles resolveram sair pro lado de cá. Na verdade, hoje que nós vimos, né? Mais cedo meu marido tinha visto eles. Aí, agora, esse daqui já chegou. O outro não chegou perto, não. O outro saiu andando e ele veio deitar aqui. Tá com sede? O marido vai levar água pra ele. Pronto. Desmontamos tudo aqui. Só falta pegar agora as coisas. O telefone também. Ó o cabo. O cabo vai ficar aí exatamente quando a gente chegar. Só ligar o telefone pra funcionar. Catar ali as coisinhas, ó, pessoais. Aí, pra cá também já deixamos tudo certo. Vamos ver aqui. Ainda falta só cobrir ali, ó, os colchões. A gente cobre com aquele branco lá. Deixa pra não ficar pegando pó. E aqui na cozinha, basicamente, também já desmontamos tudo. Ó, aquela loucinha ali eu lavei agora. Antes de sair eu ainda vou guardar toda ela pra deixar pra dentro. Essas coisas nós trouxemos. Meu marido vai levar pra pôr no carro. E é isso. Basicamente é isso. Já tá praticamente tudo no jeito. Oi. Você é muito bonitão. Quer ir embora pra casa? Quer ir pra BH? Vê se fazer ela. Eita. Marido fechando a casa. Parece que tá derrubando. Dá oi, amor. É porque a gente coloca aquele madeirite pra proteger a porta, né? Tô com medo dele ir pular ali. E agora eu vou segurar a poeira também. É, pra não entrar tanto pó. Segura aí. Opa. Pegamos uma sobra de comida que tava na geladeira e água e demos ele. Mais raque é mais. Será que eles não dão comida, amor? Deixa ele caçando? É cheio de largar. Ave Maria. Eu tô achando ele magro pro tamanho dele. Não, ele é filhote ainda e... Ele tem no máximo seis meses e... Sério? E esse cachorro, o posto dele é isso, mas ele engorda, não. Nossa. Ele engorda e fica preliçoso. Ele não anda. Isso aí tá... Caçadosa. Coelho dos mato. Eu tô modelado. Olha o tamanho dessas patas. Olha o tamanho dessas patas. É. Isso. Perdigueiro. Isso. Meu marido que é da raça perdigueiro. Todo bonitão. Tem uns carrapichas que grudam no pelo dele. Tchau. Você chegou no dia que a gente já tava indo? Hein? Vambora. Vambora. Dessa vez acho que eu nem mostrei o pé de piqui, né? Bem aqui ele, ó. A porteira lá. Lá no fundo a porteira. Aqui o pé de piqui. Dessa vez não tive que ficar vindo... Mexer no... Com os dados móveis, né? No... Na internet. Mas já tá cheio de flor, gente. Ah, de manhã ele fecha as flores. E a noite abre. Ontem tinha muito mais aberta no finalzinho do dia. Olha. Já tá cheio de florzinhas. Mas só fica pronto no final do ano. Os piquis. Tem esse pé aqui e aquele ali. Aquele ali tem menos. Menos nada. Tem a mesma... É. Mais ou menos a mesma quantidade. Que ele é menor. Mas só queria mostrar. Que eu falei, gente. Dessa vez eu nem mostrei, né? O pé de piqui. Mas tá aqui. Bora. Abre. 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 Cancela. Fechar. Também não vim aqui em cima pra mostrar a granja, né? Que eu falei pra vocês. Mas é bem ali, olha. Vamos ver se dá pra mostrar só o galpão. Um pedacinho. Ah, hoje tem até roupa no varal lá, olha. Tá vendo? Ali é uma granja. Não sei se tá agora com frango, se tá sem, né? Como eu disse pra vocês. Às vezes coloca, tira. Quando já tá no jeito, leva embora. Depois traz pintinho de novo, pequenininho. Aqui as pessoas... Muitas das pessoas vivem disso. De granja. O galpão é enorme. E pronto. Já vamos embora. Ali na frente também. Tá vendo? Tem outra. Aqui nesse pedaço tem umas duas, amor? Duas? Não. Aqui nesse... Nesse... Nessa entrada. É. Só nessa entrada tem três granjas. E a estradinha. Batendo. Aqui nessa estrada que eu falei pra vocês. Tá vendo? Tem várias entradinhas assim. Cada entradinha que tem aqui, assim, pro outro lado. Tem gente morando. Ó. Tchau. 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 Já estamos saindo de Jequitibá Meu marido parou aqui Essa vista é sempre muito bonita Olha Só que a gente nunca parou, né? Hoje ele parou aqui Olha isso aqui, a baixada A cidadezinha está bem aqui, ó No fundo, aquela placa De bem-vindo a Jequitibá Aí é bem aqui no alto Para ter essa vista maravilhosa, né? A estrada É do ladinho da estrada As planícies Do nosso estado de Minas Cá está o Rio das Velhas É o Rio das Velhas, amor? É o Rio das Velhas Olha um monte de gente vindo pescar Para os carros ali na beiradinha E fica pescando ali Deve que dar peixe Toda vez que a gente passa A gente vê eles aí pescando Chegamos nessa daqui agora Onde vai para a Serra do Cipó Olha a fila de carro Todo mundo descendo para a Serra É a MG10 já? Uma fila é o que o celular Demorei para pegar o celular Mas não, estava lá em cima Uma fila, gente O pessoal descendo para a Serra A Serra, já falei para vocês, né? É um circuito, amor Que fala? De cachoeiras Que é cheio de cachoeira Enfim O pessoal da região Desce para lá Para tomar banho de cachoeira, né? Claro Bom, gente Em casa, né? Só pelo cenário Pelo barulho Vocês já conseguem ver Que já chegamos, né? Chegamos, na verdade Já faz um tempinho Aproveitei, ó Fui lavar o cabelo Por quê? O cabelo estava necessitado De uma lavada Lavei e sequei com o secador Não fiz nada assim De interessante Digamos assim, né? Tiramos as coisas do carro Guardei as coisas Que eram de geladeira Coloquei na geladeira Inclusive, ó Tem umas coisinhas ainda Aqui no chão Que eu organizo depois Meu milho Depois eu vou ver O que eu faço Que esse milho, né? Fizou uma coisa bem gostosa Com ele E é isso, né? Por isso eu não compartilhei Mais nada Depois que eu cheguei por aqui Vamos almoçar Eu já tinha até preparado Um arroz Um arroz Um arroz E aí a gente juntou Com tudo que a gente Tinha trago E almoçamos Eu espero muito Que vocês tenham gostado De ter acompanhado Mais essa temporada Lá na roça Como eu falo pra vocês, né? A gente grava O que a gente vive Então Essa foi a nossa rotina Por lá Esses Nossa, uma semana Uma semana inteira Que a gente passou por lá Então assim Mas foi bem mais leve, né? Como eu falei pra vocês Com a questão da internet Nem exatamente a internet Claro que a internet Mas também o telefone Funcionar, né? Tipo Alguém ligar Enfim Se for necessário Mas foi bem melhor Mais essa Conquista lá, né? Que ficou lá o ponto Então agora Quando a gente chegar É só levar o telefone E conectar lá E sabemos que vai funcionar, né? Não tem mais aquele problema De ficar todo dia E encasar sinal Pelo mato afora Mas É isso Eu espero que Vocês estejam, né? Gostando Que vocês tenham gostado, né? Que esse no caso Já vai ter sido O último vídeo Da temporada de lá E é continuar aí, né? Por aqui Eu seguirei Compartilhando com vocês Minha rotina Em breve, né? Vem muita coisa legal Mais legal ainda, né? Por aí Tomara que as pessoas Que estavam me perguntando direto Malu Você não vai gravar vídeo na roça? Malu Cadê os vídeos do sítio? Grava vídeo lá no sítio Que vocês estejam Visto, né? E tenham visto esses vídeos Que eu gravei essa temporada por lá Que vocês todos tenham gostado Enfim Muito obrigada A todos vocês Pela Companhia de vocês por lá, né? Que eu quando vou Levo vocês comigo E agora estamos chegando de volta Aqui Pra nossa rotina Do dia a dia Vamos ver o que nos aguarda Por aqui agora É Mas fiquem com Deus Deus abençoe a cada um de vocês Sempre Muito obrigada Pelo carinho de vocês Muito obrigada Pela companhia E até o próximo vídeo Tchau